Ele era um centroavante fatal dentro da área e marcou muitos gols por onde passou, brilhou no Brasil e também fora do país. Mas afinal, por onde anda Guilherme? Ele se aposentou ou ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito do canal, faz o seguinte, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Guilherme de Cássio Alves, mais conhecido como Guilherme, nasceu em Marília, em maio de 1974. Começou a carreira no profissional do Marília em 1992. O artilheiro despertou a atenção então de Tele Santana, então técnico do São Paulo, e alguns dirigentes do clube que então foram lá e o contrataram. Acertou com o Clube Paulista em 1993 e logo no primeiro ano foi campeão da Supercopa da Libertadores, da Libertadores e da Copa Intercontinental. No ano seguinte, ele ajudou o Tricolor em mais duas conquistas sul-americanas oficiais, a Copa Comebol e a Recopa Sul-Americana. Ele deixou o São Paulo então em 95, negociado com o Raio Valicano da Espanha. Em 97, ele retornou ao Brasil para defender o Grêmio, onde permaneceu até o fim da taça da Libertadores da América de 1998. No segundo semestre, ali em 98, ele foi defender o Vasco da Gama, mas por ter atuado no Grêmio, ele não pôde ser inscrito ali pelo Clube Maltino para a disputa do Campeonato Brasileiro do mesmo ano. Porém, em 99, ele foi artilheiro do Torneio Rio-São Paulo, campeonato que ele ajudou e muito o seu time na conquista. Ainda em 99, ele foi para o Atlético Mineiro e foi lá no time de Minas, no poderoso Galo, que o centroavante viveu o seu melhor momento na carreira. No Brasileirão daquele ano, o Guilherme foi artilheiro e conduziu o time à final do campeonato. Infelizmente, o Atlético acabou com o vice-campeonato. Em 2002, ele foi para o Corinthians, emprestado pelo Galo. O atacante chegou ao clube do Parque São Jorge para a disputa do Brasileirão. Logo em sua estreia, num jogo contra o Internacional no Pacaembu, o Guilherme provou que ele continuava com o faro de gol. Ele marcou dois gols contra o Colorado na vitória corintiana por 3 a 2. No entanto, a passagem de Guilherme pelo Corinthians não ficou marcada apenas por gols. Em outubro daquele ano, o jogador infelizmente se envolveu num acidente próximo à Marília. E nesse acidente, bom, foi de carro que ele resultou na morte de duas pessoas, em fevereiro de 2003. Por conta desse acidente, ele foi condenado por homicídio culposo, sem intenção de matar, lesões corporais e falsidade ideológica. Há cinco anos e quatro meses de prisão em regime semiaberto. É, psicologicamente abalado, ele não voltou a jogar o mesmo futebol no Corinthians, que acabou sendo o vice-campeão brasileiro daquele ano. Retornou então para o clube mineiro e pouco tempo depois, ele deixou o país mais uma vez para defender o Al-Itihad da Arábia, onde ficou por apenas uma temporada. Em 2004, ele surpreendeu e foi para o maior rival do Atlético, Cruzeiro, clube pelo qual ele voltou a ser campeão mineiro e fez 13 gols em 39 partidas durante toda a temporada. Naquela temporada, ele deixou o clube azul e foi então para o Botafogo em 2005. Ao lado de Ramon Menezes, ele teve seu salário pago pela capa e, embora tenha sido o artilheiro do clube carioca com apenas cinco gols, Guilherme era perseguido pela torcida pela pouca mobilidade nos jogos e pela ausência de gols no restante da temporada. Uma lesão afastou ele do time e prejudicou ainda mais sua passagem pelo glorioso. Ele voltou então no final daquele ano, mas não permaneceu para a temporada seguinte, pois encerrou sua carreira dos gramados depois de uma contusão. No começo de 2006, o atacante estava se recuperando no Corinthians, mas uma outra séria lesão na coxa o afastou de vez dos gramados e ele não quis mais saber. Guilherme então foi convidado pelo Marília no início de 2007 para ocupar o cargo de auxiliar técnico. Permaneceu no cargo até o término do Campeonato Brasileiro da Série B de 2007. Em 2010, ele exerceu o cargo de auxiliar técnico do Atlético, juntamente com o Ney Pandolfo e o Fred Rincon. Ficou no cargo até a saída do então treinador do clube, o Vanderlei Luxemburgo. E em fevereiro de 2011, ele foi anunciado como treinador do Ipatinga, onde ficou até o término do Campeonato Mineiro de 2011. Em 2012, ele retornou novamente ao Marília, só que como treinador principal. O Guilherme ainda treinou o Grêmio Novo Horizontino, Vila Nova, Linense, Portuguesa e o Paysandu. Já hoje, o Guilherme atua como comentarista esportivo e comenta os jogos da Champions na HBO Max, o serviço de streaming. Mas e você? Se lembra do atacante? Ele teria vaga hoje no seu time ou na seleção brasileira? Deixa aqui nos comentários e não esqueça também, é claro, do like no vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!